Tome cuidado. A equipe avistou alguns soldados por aqui. Temos isso. A equipe avistou alguns soldados por aqui. A equipe avistou alguns soldados por aqui. Merda! Fui atingido! Merda! Fui atingido! Merda! Fui atingido! Merda! Fui atingido! Respire! Eu cuido disso! Pronto! Vamos lá! Cuidado, franco-tirador! Um soldado! Um soldado! Merda! Merda! Fui atingido! Respire! Eu cuido disso! Obrigado! Vagalume! Merda! 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 Fui atingido! Fui atingido! Cuidado! Fui atingido! Fui atingido! Fui atingido! Fui atingido! Fui atingido! Fui atingido! Vem pra cá e me ajuda! Agora você vai aprender Vamos, respire, eu cuido disso Tô bem Vamos, cara, me cobre Terminei, vamos Cuidado, cara, ele tem o rifle Podem vir Rápido, merda Eu tô morrendo Espera, espera, vou consertar você Eu cuido disso Esse aí tá bom Obrigado Merda, não posso continuar assim Estou bem Estou bem Soldado morto Soldado Podem vir Vamos ver engolirem essa Perdoa Receita morto Soldado morto Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ah! Ah! Abagalume! Deusa, fui assistido! Abagalume! Esse não vai levantar! Ah! Cuidado! Grosso, atira a dobra! Merda! Morro! Ah! Um soldado morro! Cuidado! 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 Batei um! Cuidado! 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 Intruso morto! Intruso! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Olha a fumaça! Calumbe! Toma cuidado! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.